Mais uma vez, no primeiro penal, o Guilherme adiantou, ele se redimiu e agora vem na segunda chance, segunda oportunidade, Lucas autorizado, partiu paradinho, bateu, é bola na rede, gol! Gol é do São Paulo no Borobis! Lucas, camisa 7 de pênalti, a fera foi pra galera, com paradinho e tudo, pé direito na bola, estufa a rede de Guilherme, vai no meio do combate, agora com maestria, com sensatez, Lucas, na rede, na rede, pra levantar a torcida do São Paulo que lota o Borobis! É pura adrenalina de mais um tricolor! Lucas de pênalti, marca pro São Paulo na Libertadores da América, São Paulo 1, Tadieres 0, é que derreça! Só deu pra pegar e buscar depois que tava lá dentro, Sidney! É, agora bateu aquele pênalti de segurança, bateu no meio do gol, no alto, pra fazer aí o seu quarto gol na temporada, Lucas é o nome do gol, São Paulo 1, Tadieres nada! Tem gol no jogo em Quartarolo! Tem gol no jogo, olha, eu vou falar pra você, o futebol tem cada coisa, teve a chance de novo, bateu muito bem, como disse o Sidney, jogada pênalti de segurança, aí vai pra torcida, beijo escudo, e bate no peito, eu sou foda, eu sou demais! Não tá jogando nada, foi a única coisa certa que ele fez no jogo, e a anterior errou, né, Odoni? Pro cá, para o ataque na frente, atenção, bola solta pela meia direita, entregada a bola, Igor Vinícius, rolou pra Luciano, vem de fora, vai emendar, Luciano bateu! É bola na rede, golaço! Gol! GOOOOOOOL! Laço do São Paulo no Barubis! Rádio, Cláudio Neto, eu amo 17! Luciano, camisa 10! E a fera foi pra galera Recebeu ali a bola em diagonal Pela meia direita no campo Ataque faz a festa Foi pintar o Nando, bateu Na entrada de área Luciano recebeu, pintou a marcação No primeiro domino, manda um foguetasso Golaço do Luciano No Manobis, bora na rede Agora ele balança, vai pra dança Desencantou e marcou Luciano, camisa 10 do São Paulo No jogo, é pura Adrenalina de mais o São Paulo Luciano, camisa 10 Um golaço, deixou o Guilherme Guilherme caído, tentando fazer A defesa, impossível pegar Luciano, pra fazer O Luiz Umbildia sair correndo Desesperadamente de alegria No placar da Rádio Graquina 17, tá marcado no São Paulo 2, está de L0 Guilherme, essa só deu pra pegar E buscar depois que tava lá dentro o Sidney E que golaço do Luciano Ele saiu da marcação do Portilho Bateu forte com a perna esquerda No canto superior direito Do goleiro Herreira Um golaço do Luciano Nono gol na temporada O artilheiro do São Paulo Agora São Paulo 2, está de Aresnada Tem gol no jogo em Quartarolo Tem gol no jogo Já nos acréscimos Praticamente Uma paulada de pé esquerdo Até parei de falar Porque a bola tava viajando E o goleirão Muito para o lado esquerdo A hora que tentou reagir Não dava mais tempo Um golaço É outro, né Os dois jogadores que fizeram um gol Hoje jogaram muito pouco Mas fizeram um gol, né Doni 2 a 0 Tchau 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 Bateu